Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974. Aqui posto documento do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conversar com a máxima calma. Esperemos, sim, que a gravidade da hora que vivemos seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem habitados quaisquer confortos com as Forças Armadas. Tal conforto, além de necessário, só poderá conduzir a sérios prejudicios individuais que elutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua concorrência aos hospitais e ao fim de prestar a sua eventual colaboração, que deseja-se incretamente desnecessária.